E aí 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 e como é que vocês estão vocês estão bem eles porque eu estou bem pessoal eu fui abrir o meu presente hoje para fazer um vídeo para abrir meu presente e abrir esse presente esse presente aqui é da Elis Renata Elis obrigada obrigada de coração obrigada obrigada pelo carinho mais uma vez obrigada obrigada sempre e é do seu madruga confecção seu madruga e eu fui para fazer esse vídeo para abrir esse presente aí chegou esse outro aqui agora chegou dois milho chegou dois esse daqui chegou hoje pessoal chegou hoje esse daqui é da Anny esse da Anny é Anny não Ana é da Ana cadê tá aqui Ana Ana essa aqui é da Ana Ana obrigada obrigada de coração pelo carinho obrigada obrigada o que a gente faz a gente abre junto vamos começar abrir com esse daqui vamos começar a abrir esse aqui é surpresa está aqui dentro está aqui dentro vou abrir abrir nossa olha Paulo olha do pica-pau eu não tenho pica-pau ainda não tenho olha que bonita caramba olha 333 a gente vai abrir a outra a outra já abre tudo junto abre tudo junto já vou aproveitar já vou abrir tudo junto tudo junto e Bruna ai E aí é Não, bora, bora. Bora experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar a camiseta. Bora lá. Olha o quê? A do Snoop. Eu não tinha. Eu tenho a do Snoop? Não, não tem a do Snoop. E eu já aproveitei e coloquei o quê? Meu tênis. Meu tênis, olha. Olha, meu tênis. É a camiseta. Bora, 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 bora pro próximo. Próximo, próximo, próximo. Próximo agora é esse. Olha aqui. Quase caí, quase caí. Do pica-pau também não tenho, né? Não. Do pica-pau também não tenho. Tá próximo, tá próximo. Chegou de babar agora. Babei, babei. Olha esse aqui, que bonito. Olha que lindo. Caramba. Olha. Acabou. Acabou o estoque da Fernanda. Tá tudo aqui em casa. Acabou o estoque da Fernanda. Ana, obrigada, obrigada, obrigada. É gratidão mesmo pelos tênis. Obrigada, obrigada. Que Deus lhe abençoe sempre. Obrigada. Elis, obrigada, obrigada. Novamente pelos presentes, pelos mimos. Obrigada de coração. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigada, pessoal. Sempre pelo carinho. Ó. Beijo. E um cheiro. E um cheiro.